E aí galera, aqui é o Diego, não esquece de curtir, compartilhar e se inscreva aí no canal. Fala galerinha, aqui é o Diego do canal Alimitense e hoje vou trazer um pouco pra vocês de Hunter x Hunter, falar sobre a volta de Hunter x Hunter, os capítulos 350, 351 e 352. A volta de Hunter x Hunter depois desse hiato monstro aí de mais de dois anos aí, muita gente dando como concluída a obra do Togashi e eis que surge das cinzas mais alguns capítulos. Quantos capítulos vão ser dessa vez? Ninguém sabe, né? Na última volta do hiato que teve do Togashi, foram cinco, seis capítulos, foram bem poucos, mas vamos ver quantos vão ser dessa vez. Dando prosseguimento à saga lá do mundo perdido lá, a saga do continente negro, esse três capítulos mostra basicamente o que? O 350 mostra a seleção de capangas aí que vão acompanhar os príncipes lá, de sei lá da onde lá, não lembro o nome daquele país lá. E eles vão nessa seleção de capangas aí, e dentro dessa seleção aí, o Kurapika ele tenta se envolver aí pra fazer parte da comitiva de algum príncipe junto com seus companheiros ali, e ele acaba escolhendo um príncipe que ele acha que teria contato maior com aquele que detém os olhos dos seus familiares lá, ou da sua tribo lá, os olhos escarlate, só que ele acaba levando um toco monstro, porque esse príncipe acaba enganando ele, usando as mesmas referências de um outro, e ele acaba se deparando com uma mulher com um bebê de colo, e o que é muito engraçado que, apesar de que muita gente acha que o Kurapika não tem sentimento mais nenhum, ele demonstra sentimento por aquele príncipe ali que tá ali de gaiato, ele acaba descobrindo o que que é o lance dos príncipes ir pro continente negro, que não passa de um jogo mortal onde apenas um príncipe vai sobreviver, ou seja, é uma batalha entre eles, e o Kurapika fica ali meio de coração mole, e pretende ajudar esse bebê, se assim não puder colocar a mão no príncipe que está com os olhos escarlate. Isso acaba resumindo bem rapidamente o capítulo 350, que é algo bem assim, falando também de Hunter x Hunter, é a mudança do visual dos desenhos, parece que saiu alguns boatos lá no Japão que a mulher do Togashi tá ajudando ele a fazer os desenhos, bem, esses boatos acabaram ficando mais fortes com essa mudança muito grande do visual dos desenhos do Togashi, então muitos dizem que a Naoko Takeuchi tá ajudando ele, que é a esposa dele, também criadora do anime, criadora do anime, criadora do mangá de muito sucesso, Sailor Moon, muito famoso anime aqui no Brasil, eu assisti muito esse anime, gostava pra caralho, apesar de gente falar, ah, anime de menininha não, eu curtia pra porra essa bosta aí, e naquela época nem existia essas porra de anime de menininha, de moleque, de o caralho a 4, e bem, realmente o visual dos desenhos mudaram pra caramba, no capítulo 350 você não nota tanto, mas a partir do 351, 352, foi uma mudança bem grande nos desenhos, eu não sei se ela tá arte finalizando os desenhos, ou no que ela pode fazer, ou mesmo desenhando toda a arte, ou simplesmente o Togashi mudou a arte dele depois de dois anos parados, vai saber, né, mas é, pra mim a arte não é tão tão importante, eu gosto assim da arte, mas não é o mais importante no momento, o mais importante pra mim é a história manter aquele enredo fantástico e extremamente complexo, e até o momento eu notei que no enredo continua a mesma coisa, realmente um enredo muito complexo, e a partir do capítulo 351, vem a batalha mais esperada, acho que desde o começo do mangá, que todo mundo espera, que seria a batalha do Kuroro Lucifer contra o Rissoka, o Mágico, realmente, que batalha foda, capítulo 351 e 352 é sobre a batalha, e uma batalha muito, muito complexa, realmente, é uma batalha aí de muita inteligência, simplesmente luta física, e o Kuroro Lucifer no capítulo 351 e 352, mostra pro Rissoka que o Rissoka não tem chance nenhuma de vencer ele, dá várias explicações sobre as técnicas, isso, aquilo, mostra algo novo que não tínhamos visto, que seria um marcador de página pra aquele caderno de roubo de poderes que ele tem, ele tem um caderninho ali onde ele rouba o poder da pessoa, vai pro caderninho ali, e simplesmente ele agora pode marcar uma página nesse caderno, e continuar usando esse poder, mesmo com o caderno fechado, que não aconteceria antes, ele não tinha esse esquema, só apareceu agora, e bem, outra coisa, eu não tinha visto se ele tinha revelado isso antes, mas ele falou agora, deixou bem claro, quando a pessoa que é dono daquele poder morre, é simplesmente aquele poder que tá ali no caderno some, só existe um poder que tá no caderno, que não sumiu até hoje, que é de um cara, ela que morava lá na cidade onde ele morava, a cidade dos vagabundos lá, e bem, realmente é bem legal saber disso, porque era algo que a gente não sabia sobre o poder dele mesmo, e o Kuroro lutando contra o Rissoka, mostrando poderes pra eles, tanto que ele tem um poder tipo de um carimbo dos infernos, aquele carimbo, o juiz que o Rissoka tinha matado durante a luta, que o Kuroro tava usando contra o Rissoka, usando um poder de um próprio usuário da aranha, eu não sei qual que foi a fita, porque não fala, se ele simplesmente emprestou esse poder, só que eu não sei se tem como fazer isso na verdade, ele emprestar esse poder, porque geralmente quando ele pega o poder da pessoa, a pessoa fica sem o poder, isso foi mostrado quando ele usou essa técnica de roubar poder, daquela mina lá que tinha o poder de fazer as vidências, ela ficou sem o poder, agora eu não sei se tem como devolver o poder depois, podemos ver isso mais pra frente, isso é se o Kuroro sobreviver à luta contra o Rissoka, pois pelas leis que eles mesmos implantaram durante a luta, seria uma luta até a morte, ou seja, só um sobreviveria, vamos ver aí o que vai acontecer no próximo capítulo, esperamos que tenha o capítulo 353, vamos retorcer para pelo menos que a Naukutaku realmente esteja desenhando Hunter x Hunter, e se Hunter x Hunter possa dar para o segmento, porque está complicado, se depender do Togashi desenhar a obra dele, mas era isso galera, espero que vocês tenham curtido um review bem básico, para quem não entendeu porra nenhuma do que eu estou falando, vou fazer sim um review falando sobre todas as sagas de Hunter x Hunter, até chegar no continente perdido, ou continente negro, porque muita gente pode estar vendo o vídeo, a gente não tem entendido porra nenhuma do que eu estou falando, simplesmente daqui para frente vai dar prosseguimento ao continente negro, vou fazer esses vídeos sobre capítulos individuais de Hunter x Hunter, e também vou trazer vídeos sobre a série mesmo, esse aqui vai ser o Boteco Hunter, infelizmente vocês não estão vendo o chapo no caneco aqui, até porque eu não chapo o caneco, até bebo de vez em quando, mas é bem raro assim, mas para fazer um vídeo até tomaria umas, é zoeira, só que não, eu bebo sim, só que nesse vídeo aqui vocês não vão ver, porque eu estou gravando só minha voz, é mais como um podcast, então você pode até sair da tela e deixar só tocando a voz, e bora lá galera, era isso mesmo, espero que vocês tenham curtido o vídeo, falou, até mais e tchau!